Não te desanimes Não temas mal algum A luta logo passa E a alegria cedo vem Tem alguém chamado Cristo Sempre vai te consolar Se o coração está ferido Levante as mãos e diz Eu sei que é tudo, posso Eu posso suportar Não importa que aconteça Estou em tuas mãos E quando as lutas vêm Parecendo não ter fim Logo os teus amigos Querem te abandonar Tem alguém chamado Cristo Sempre vai te consolar Se o coração está ferido Levante as mãos e diz Eu sei que é tudo, posso Eu posso suportar Não importa que aconteça Estou em tuas mãos Estou Cristo, tudo posso Eu posso suportar Eu posso suportar Não importa que aconteça Estou em tuas mãos Eu posso suportar Eu sei que é tudo, posso Eu posso suportar Eu sei que é tudo, posso Não importa que aconteça Estou em tuas mãos 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 Fernanda Drum Ninguém mexe em nada, ninguém sai da sala Pelo amor de Deus, ninguém mexe em nada desse menino Por favor Olha, rapaz, eu estava aqui ouvindo o Philip Bailey Mais jovem Eu estava aqui viajando num timbre único Que é seu, apesar de eu lembrar do Philip Bailey Eu estou vendo um timbre que é só seu Eu adorei o seu golpe de glote A maneira como você usou os harmônicos Como você foi para a voz de cabeça Voltou, você é um tenor que me confunde Eu fiquei aleluiada aqui te assistindo E foi um show de técnica Você não errou nenhuma nota Você fez as escalas corretamente Não pulou as escalas Eu estou muito feliz com você Ganhei o dia O que é você? A-CMUNTERO A-CMUNTERO Falei pra minha esposa que eu não ia chorar, mas não adianta, esse sou eu. Matias, obrigado pela sua interpretação, obrigado pela sua honra, né? Uma vez a Cristina Mel falou pra mim assim, com o mesmo respeito que você me ouviu no decorrer da sua caminhada, do seu ministério, eu tenho te ouvido. E saiba de uma coisa, meu amigo, eu não tenho o que falar pra você, eu só posso falar pra você que, com o mesmo respeito que você me ouviu na sua vida, na sua caminhada, com certeza estarei na plateia da vida com muito respeito te ouvindo. Parabéns. Padre Alexandre Campos. Eu fiquei aqui me lembrando de quando eu estava em casa assistindo o Robson, você é um Robson da vida, parabéns. Show de técnica, show de interpretação, você explorou câmera, você explorou palco, e o mais, você foi entregando aos poucos e foi deixando o melhor pro final, do meio pro final, do meio pro final. Sensacional, parabéns, Deus abençoe, você vai brilhar muito, 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 muito. Causou emoção, parabéns. Parabéns mais uma vez. Esse cara canta demais, digo. Robson, sabe o que ele lembrou quando ele esteve aqui no primeiro programa? Você. Obrigado, João. Você chegou lá no primeiro programa. Como é bom se assistir, né? Eu achei a sua emoção, você ficou emocionado de vê-lo cantar. Fiquei, ainda estou. Agora, esse moço aqui, guarde bem, porque ele vai ser um dos grandes cantores da música evangélica. Mas ele fez uma coisa mais difícil ainda. Ele cantou Robson com o timbre dele. Cantou Robson na frente do Robson com o timbre inédito. Ganhou meu coração. Pode sentar, obrigado. Canta muito. Esse canta muito. Isso vai dar trabalho, hein? Estava escondido lá na Ilha Bela, o Raulzinho que trouxe ele. E olha, tem que deixar isso registrado, viu, Matias? Muito. Sabe por quê? Porque há 23 anos atrás, quando eu entrei no palco do Sr. Raul, eu não falei nada. Ele falou assim pra mim, como é o nome da sua mãe? Eu falei, Dona Cida. E o Sr. Raul falou assim pra minha mãe, primeira vez que eu entrei numa televisão. Dona Cida, escuta uma coisa. Estou diante de um dos maiores cantores da nação. E a minha história foi mudada. O Sr. Raul acabou de falar. Você é um dos maiores cantores que apareceu na televisão. Esse pode guardar o nome do Robson. Matias Rodrigo.